Boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade, quem está em casa, quem está aqui na sala. A gente vai continuar o assunto da aula anterior a partir da página 39, tá? Ainda sobre as características do complexo regional da Amazônia, tá? Então, vamos lá. Ainda falando sobre as características naturais desse complexo regional, um ponto que vocês precisam destacar, 39, destacar aí para que vocês saibam, e acredito que vocês já ouviram falar sobre ele, é o chamado do tal rios voadores. Já ouviram falar sobre rios voadores dentro do território brasileiro? Quem sabe me explicar o que é? É nuvem. A gente está no meio de nuvem. Ó, considerando as características naturais que a gente já tinha visto na aula anterior sobre esse complexo regional, a gente viu justamente que a gente tem justamente dentro desse complexo a localização da maior bacia hidrográfica. Só um momento, tá? Não. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aí. Então, como vocês já sabem, a gente já tinha visto anteriormente, dentro desse complexo regional, a gente encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter uma grande também disponibilidade de água, tá? O outro ponto que a gente precisa destacar também sobre esse complexo regional é a grande diversidade vegetal que existe, justamente aí por conta da floresta amazônica, que possui uma vegetação aí bastante densa e caracterizada aí por árvores de grande porte, tá? Em sua maioria, tá? Então, observem esse exemplo que tem aí mostrando aí no texto para vocês, a partir aí mais ou menos da sétima linha. Uma árvore com a foca de 10 metros de diâmetro, aproximadamente, ela manda para a atmosfera aproximadamente 300 litros de água por dia. Ó, uma árvore com a foca, o topo da árvore, basicamente com 10 metros de diâmetro, ela chega a mandar para a atmosfera aproximadamente 300 litros de água por dia. Então, imagine pela quantidade de árvores que existem na Amazônia e todas elas, por exemplo, mandando essa quantidade de água para a atmosfera por dia. Oi? E vamos lá. Já uma árvore com uma copa de mais de 20 metros de diâmetro, que a gente também encontra dentro da vegetação desse complexo regional, ela pode mandar aí aproximadamente mil litros de água para a atmosfera diariamente. Então, só por essa característica, vocês já entendem que é uma vegetação, é uma região bastante úmida, com uma grande disponibilidade de água, o processo de evaporação, ele é bastante intenso, então, consequentemente, a gente tem uma grande quantidade de água na atmosfera. Então, é uma região também que chove muito ao longo de todo o ano, tá? E justamente, então, devido a essas características, principalmente, dessa perda de água da vegetação para a atmosfera, esse transporte de água da vegetação para a atmosfera e também dos rios que existem na região, é que se forma aí o fenômeno dos chamados rios voadores, tá? Então, vamos analisar a imagem aqui ao lado e entender como é que esse esquema funciona, tá? Observem aí. No ponto 1, a gente tem o quê? Leiam aí para mim, porque a imagem está muito pequena aqui, por favor. O passo a passo. No primeiro 1, a gente tem o quê? Exatamente. Então, vamos lá. No ponto 2. Ou seja, rapidinho. Então, a gente já tem dois pontos aí que explicam essa formação dos chamados rios voadores. Principalmente, na área próxima da linha do Equador, a gente tem uma incidência de sol durante todo o ano, então, consequentemente, a evaporação da água do oceano, ela é mais alta, ok? E toda essa umidade que evapora do oceano vai em direção justamente ao continente. Somado a isso, a gente tem a evapotranspiração pela vegetação que existe dentro da floresta amazônica. Ponto 3. Vamos lá. Então, à medida que toda essa umidade formada pela vegetação e pela evaporação da água do oceano que se dirige para o continente, ao migrar em direção à cordilheira dos Andes, ela vai funcionar o quê aqui? Como uma barreira natural, impedindo que essa umidade ultrapasse a cordilheira, tá? Fazendo esse fenômeno acontecendo, vai fazer com que todo esse vapor de água presente na atmosfera, ele condense de forma muito mais rápida, formando as nuvens e, por consequência, a precipitação, que é a chuva. Ponto 4. Toda essa umidade é atrasada por um dos outros até a cordilheira dos Andes. O número 10 concreta a umidade em direção de um ciclo e 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 um ciclo. Segue. Ponto 5. A umidade é atrasada por um ciclo e um ciclo e um ciclo. Então, de modo geral, pela ilustração que vocês estão vendo aí na imagem, o que é que acontece? Toda essa umidade, ela é importante para quê? Para a geração de chuvas na parte central e sul do Brasil. E aí eu pergunto a vocês, do ponto de vista econômico, por que é tão importante esses rios voadores, economicamente falando, para o Brasil? Quem está em casa pode me responder também, tá? Quem sabe aí? Em termos econômicos, qual a importância dos rios voadores? Vocês viram que grande parte dessa umidade que sai da Amazônia e segue todo esse percurso da Cordilheira dos Andes em direção ao sul, centro-oeste e sudeste do Brasil, a gente sabe que nessas regiões desenvolvem grandes atividades ligadas ao setor primário, não é isso? Principalmente a agricultura. Então, justamente por esse motivo, é importante que essa estrutura de transporte de umidade, ela seja preservada, justamente porque ela garante chuva suficiente para o desenvolvimento das lavouras no centro-sul. E como é que isso pode ser preservado, esses rios voadores? Oi? Não desmatando a Amazônia. Ok? Vamos lá, seguindo aí, pessoal. No embaixão, então, toda a água na superfície, todos os rios que se formam no vapor, os rios voadores, as maiores reservas de água da Bacia Amazônica estão armazenadas no subterrâneo. Então, também dentro da região amazônica, nós vamos ter a presença de aquíferos, tá? Então, temos toda essa quantidade de água na atmosfera, temos a água dos rios, mas também temos reservas de águas no subterrâneo. E apesar, é claro, das constantes notícias sobre a questão do desmatamento na Amazônia, esse é o bioma que apresenta a maior cobertura vegetal, tá? Então, de todos os biomas brasileiros, embora todos eles sejam afetados pela questão do desmatamento, sobretudo pelo processo de urbanização e o avanço da fronteira agrícola, a Amazônia ainda é o bioma que apresenta-se mais preservado, tá? Vamos lá. O processo de ocupação territorial do continente, tá? Isaías, lê aí pra mim, por favor, a 39. Mas, por favor, eu vou ver o iugútuo. Então, como vocês observaram ainda, do ponto de vista de ocupação do território, esse é um dos complexos regionais que vão apresentar os chamados vazios demográficos, ou seja, são grandes áreas onde a gente não tem o registro de ocupação, tá? Não são áreas urbanizadas ou nem que se desenvolve algum tipo de atividade humana naquele espaço, tá? Mas também é o complexo regional onde a gente vai encontrar a maior concentração de povos indígenas, tá? em diferentes, organizados em diferentes grupos. E claro que o processo de ocupação dentro desse território, dentro desse complexo regional, está ligado aí principalmente às ações que são desenvolvidas pelo governo, tá? Vamos lá, página 40. Bem, então, quando a gente pensa nas atividades econômicas que são desenvolvidas dentro desse complexo regional, a primeira e a que se destaca é justamente a questão do extrativismo. Na página anterior, a gente viu um exemplo dessa atividade ligada ao setor primário, o extrativismo vegetal, que é justamente a retirada e a exploração do látex para a produção de borracha, tá? Historicamente, esse complexo regional, ele passou a ser povoado a partir dos anos 60, tá? Graças, é claro, a ações do governo federal para incentivar a exploração econômica desse complexo regional. Tendo em vista que, se comparado aos outros, ele é o menos explorado, tá? Vamos, então, responder aí essas duas questões. Observe e leia o anúncio. Qual o objetivo do governo com esse tipo de anúncio? Número dois. O slogan chega de lenda. Vamos faturar. Mostra que a Amazônia era vista pelo governo federal. De que maneira? Então, essas duas questões aí para que vocês respondam a partir dessas imagens, tá? Eu vou pedir um momento aqui a vocês e já já eu volto. Vou deixar aí vocês respondendo, tá? E volto aqui com vocês já já. Só um momento. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, pessoal. Voltei. Então, a primeira questão aí ela pede para que vocês observem o anúncio e explique aí qual o objetivo por trás desse cartaz. E qual seria, então, pessoal? Vamos lá, um por um. Vitor? Então, como resposta que vocês três me disseram coloquem aí justamente essa que Isaías falou, tá? Que é justamente para incentivar o processo de ocupação da Amazônia, tá? O objetivo desse cartaz é basicamente esse. Incentivar a ocupação da... Oi? Pode também. Se der para complementar essa informação com o que eu falei também, pode complementar. E a segunda questão, ela mostra o quê? Chega de lenda. Vamos faturar. Mostra que a Amazônia era vista pelo governo com... De que maneira? De modo geral, todas as respostas que vocês disseram aqui na sala, elas estão corretas e se complementam, tá? O objetivo do governo era justamente tornar aquela área ali estratégica para a exploração dos seus recursos, tá? Aí, de modo geral, vocês podem colocar aí exploração dos recursos. Pessoal que está em casa, já atualizou aí? Então, como vocês observam, só por esse cartaz aí, que ele já é um cartaz que foi definido pelo próprio governo, vocês podem perceber que, já nessa época, o governo federal demonstrava grande interesse no povoamento da Amazônia, pois a região, ela era considerada aí um grande vazio demográfico, tá? E a ocupação, ela era necessária, principalmente para assegurar o domínio dentro daquele território, tá? Então, não era apenas o objetivo de explorar as riquezas, mas também garantir o domínio do governo brasileiro sobre aquele território, tá? E aí, dentro desse processo de ocupação, como vocês estão observando aí, justamente para incentivar esse processo, em 1953, uma das ações do governo Getúlio Vargas foi justamente criar a superintendência do plano de valorização econômico da Amazônia, hoje chamada de Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Uma outra medida também para o processo de integração desse território aos outros territórios do Brasil, aos outros complexos regionais, foi justamente aí a construção de rodovias, como a Belém-Brasília, ou seja, a BR-010, e, em 1958, com o governo de Juscelino Kubitschek, a rodovia trans-amazônica, com aproximadamente aí 4 mil quilômetros de extensão, criada no governo militar de Emiliano Emílio Médici, tá? Oi? E, além das estradas, como vocês observam, foram desenvolvidos diferentes empreendimentos, voltados aí para a área, como a implantação de grandes projetos de exploração mineral e projetos agrários e construção de usinas hidrelétricas, tá? O desenvolvimento, então, desse projeto intensificou a rápida ocupação da Amazônia. Então, vocês percebam que, de modo geral, o processo de ocupação desse complexo regional, ele foi justamente pensado inicialmente e estimulado pelo próprio governo brasileiro, desenvolvendo, adotando medidas em vários setores, como, por exemplo, desde o processo de conexão com as outras regiões, construção de rodovias, geração de energia com a construção de hidrelétricas, desenvolvendo planos de valorização econômica para aquela região, ou seja, criando uma instituição, no caso, a Sudam, para o desenvolvimento, promover ações de desenvolvimento de atividades econômicas dentro da região, dentro daquele complexo regional. E observem, então, esse gráfico que vocês estão observando aí, tá? Essas ações que foram desenvolvidas pelo governo, como vocês observam, elas iniciam, ali, justamente, por volta do ano de 1953. E aí, a gente tem aí, ó, população do estado do Amazonas entre 1950 e 2020. A partir de que ano vocês começam a observar que já houve um aumento da população? Quem está em casa, pode me responder também? A partir de que ano aí no gráfico vocês conseguem observar que no estado do Amazonas começou a ocorrer o aumento da população? Olhem a linha do tempo. O lado esquerdo é o início e o lado direito é o final. A partir de que ponto começou a aumentar? Oi? Não, olha ali, ó. A partir de que ano foi... Não. Sim, 1900, exato, exato. Então, ó, falaram aqui a partir de 1900. Exato. A partir desse ano a gente já começa a identificar se comparado ao período anterior realmente o aumento da população no estado do Amazonas. Mas, de forma significativa e considerando todos esses aspectos que a gente viu aqui no texto... Perfeito. Considerando todos esses aspectos que a gente viu aqui de incentivos do governo para o desenvolvimento dessa região, construção de estradas hidrelétricas, exploração dos recursos minerais e naturais, construção, instalação de uma superintendência de desenvolvimento da região, a gente pode considerar ali, entre 1940 e 1945, tá? Então, percebam que as ações de desenvolvimento que foram pensadas e aplicadas dentro desse complexo regional acompanharam na verdade o crescimento da população acompanhou justamente essas ações que foram tomadas pelo governo, tá? Então, se a população daquela região ela aumentou, foi graças a essas atividades que passaram, então, a ser desenvolvidas nessa região, tá? Vamos, então, aí a nossa primeira questão da página 41. Mudem aí. isso. A partir de qual década a ocupação foi mais intensa? Lembrando que está no texto, tá? Voltem no primeiro parágrafo da página 40 e vejam lá, por favor, lá em cima. A partir de que ano? podem colocar aí, tá? A partir da década de 60. Na 41, a primeira. Bem, esse processo, então, de ocupação mais intenso, né? De aumento da população mais intensa a partir dos anos 60, é fruto, justamente, aí, da criação da chamada Zona Franca de Manaus, tá? E como vocês observam aí nessa imagem, nada mais é do que um grande complexo industrial que passou a ser criado e desenvolvido nessa região a partir do ano de 1967, graças, justamente, a incentivos da Sudam, tá? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi quem garantiu investimentos e recursos financeiros para que dentro dessa região se desenvolvesse um grande complexo industrial como esse que vocês estão observando aí nessa imagem aí no livro, tá? E aí, inicialmente, as indústrias utilizavam, é claro, componentes do exterior para a montagem de produtos, entretanto, a ideia 11,58. Entretanto, a ideia central era substituir os componentes importados por componentes similares fabricados na região e assim foi elaborada uma legislação de incentivos fiscais para obter o maior índice de nacionalidade das mercadorias. Essa medida incentivou a diversificação industrial, do polo industrial e passou a produzir eletrônicos, veículos e aparelhos de precisão, brinquedos, relógios, entre outros produtos. Em resumo, isso que o texto está falando foi exatamente o seguinte, que quando essa zona franca de Manaus foi criada, esse complexo industrial que vocês estão observando aí, funcionava mais como uma estrutura de montagem de produtos, de equipamentos que eram fabricados em outros locais, em outros países e vinham para esse polo industrial para serem montados. Mas aí é claro que a partir do que o tempo foi passando, foi-se pensado então numa estrutura que passasse a desenvolver todas as etapas da cadeia produtiva dentro da zona franca e foi isso justamente o que aconteceu. Então, muitos produtos hoje são produzidos e todo o processo de fabricação deles acontece justamente dentro da zona franca, incluindo aí destacando eletrônicos. observem esse quadro que está em destaque aí para vocês na página 41 em azul. Lê aí, Vitor, para mim, por favor. O quadro azul. Perceberam a importância dessa atividade industrial da zona franca de Manaus para a economia dentro daquele complexo regional? regional. Então, por mais que as características naturais daquele complexo regional em um certo momento apresentem algum tipo de adversidade para o processo de povoamento e de ocupação, a gente precisa entender que a economia dentro desse complexo ela também é bastante diversificada. Lembram quando a gente tinha iniciado a aula sobre esse complexo regional? regional e eu havia perguntado a vocês justamente quando a gente discutava esse complexo regional da Amazônia o que é que vinha à cabeça de vocês? Aí vocês falaram povos indígenas, falou da floresta amazônica, falou dos rios. Ninguém deu o exemplo de indústria. Então, percebam que assim como os outros complexos regionais que a gente havia estudado, eles não estão limitados a apenas algumas características e a algumas atividades econômicas. existem outras atividades que são desenvolvidas. É claro que de acordo com o complexo regional existem atividades que se destacam mais do que as outras. Mas ainda assim eles possuem características das mesmas atividades acontecendo dentro dos seus espaços. Ok? Vamos lá. Então, a construção desse polo industrial junto com os demais projetos desenvolvidos atraiu um grande número de migrantes, o que resultou na transformação demográfica. Isaías, lê o título do mapa aí para mim, por favor, da 41. Então, ou seja, aí nós temos o que, Augusto? A concentração de habitantes por quilômetro quadrado, não é isso? Que é justamente a densidade demográfica. Observem aí quais são as regiões que apresentam as maiores densidades. a gente está vendo aí, não falando do estado, mas da posição. Percebem que os pontos que apresentam as maiores densidades são áreas próximas do litoral, dentro desse complexo regional. São áreas próximas ali do litoral norte, estão vendo ali? e próximo de cursos d'água. Ou seja, os cursos d'água, nesse caso aí, eles são importantes também para o transporte de mercadorias. E claro que, próximo do litoral, é importante por conta da região portu. Perfeito. Então, só por essa informação que a gente tem aí da densidade demográfica, vocês percebem que o processo de ocupação, ele não acontece de forma tão aleatória, né? Existe um porquê de algumas áreas dentro dos complexos regionais apresentarem uma grande densidade demográfica. Vamos lá, seguindo aí para a primeira questão, ela fala o que, pessoal? A primeira é o que Augusto falou, ou seja, capitais, dois estados. Ele tinha destacado o estado do Amazonas. Então, se a gente for observar, em cada um dos estados que compõem áreas do complexo regional da Amazônia, a gente vai ver que as maiores densidades são próximas das capitais. O outro ponto foi justamente o que Isaías falou, próximo dos rios. Não é isso? E o outro ponto é justamente aquele que eu havia comentado com vocês em áreas próximas do litoral. Então, quem está em casa já está observando a resposta. Quem está aqui na sala, coloque aí. Trata-se das capitais dos estados. capitais dos estados. Trata-se das capitais dos estados. Além da presença dos rios, além da presença dos rios. Além da presença dos rios. E, nesse caso, isso eu só estou comentando, tá? Não é resposta ainda, não. E, nesse caso, os rios são as principais vias de comunicação entre as localidades dentro desse complexo. Isso. Além da presença dos rios, as principais vias de comunicação entre as localidades nessa parte do Brasil. Coloquem aí. Além da presença dos rios, as principais vias de comunicação entre as localidades nessa parte do Brasil. além da presença dos rios, as principais vias de comunicação entre as localidades nessa parte do Brasil, tá? Localidades nessa parte do Brasil. Entre as localidades nessa parte do Brasil. 12,7. Tá nessa ideia aí de comunicação das localidades. Por exemplo, de uma área... Oi? Não entendi. Vamos lá. Então, só pra gente finalizar a aula de hoje, como vocês puderam observar, de acordo ali com o mapa, a gente tem observou um significativo crescimento populacional a partir do momento ali dos anos 60 e esse crescimento populacional e o desenvolvimento das atividades econômicas dentro do complexo regional da Amazônia, ele se deu justamente pelas ações do governo em conectar essa região com as outras regiões do país e, claro, também explorar os seus recursos naturais e desenvolver atividades. mas, claro, que a gente viu que esse processo de incentivos do governo em desenvolver aquela região, ele não estava restrito apenas ao processo de exploração econômica e desenvolvimento, mas sim estava ligado também a garantir o controle sobre uma determinada região pertencente ao território brasileiro. Como vocês viram, a concentração de pessoas está justamente localizada próximo das capitais dos estados e o processo de ocupação territorial desse complexo regional se deu por meio das ações dos governos. E essas atividades a gente vai abordando cada uma delas ao longo da próxima aula a partir da semana que vem. Por fim, pessoal, um outro ponto que a gente precisa destacar é que esse acelerado crescimento do processo de urbanização ele leva a alguns fatores um pouco negativos como vocês estão observando nessa imagem aí no livro de vocês. Ou seja, o processo de ocupação de forma muito intensa, de forma acelerada e às vezes de forma irregular não permite que a população tenha condições de vida adequadas onde parte da população acaba ficando submetida a essas condições de vida que vocês estão observando aí nessa imagem, tá? E por hoje a gente encerra não temos atividade de casa para quem está na sala e para quem está em casa tchau, tchau para vocês e até próxima semana e bom final de semana aí para todos.